A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 2, que é o sermão de Estevão. E ele diz assim, e ele disse, Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória, apareceu Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arão. Como Estevão começa esse seu discurso? Chamando o Deus da glória. O nosso Deus é o Deus de toda glória. E eu quero mencionar nomes gloriosos associados a Deus. Nomes gloriosos de Deus. O Deus da glória. Encontramos aqui em Atos, capítulo de número 7, verso 2. Romanos, capítulo 15, verso 33, está escrito assim, E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Ele é o Deus da glória. Ele é o Deus de paz. Romanos 15, também verso 5, diz, Ora, o Deus de paciência. Ele é o Deus de paciência, o Deus de glória. O Deus de paz. O Deus de paciência. Diz Romanos 15, 5, Deus de paciência e consolação. Ele é o Deus de toda consolação. É o Deus da glória. É o Deus de paz. É o Deus de paciência, de consolação. Romanos 15, 13, ainda diz, Ora, o Deus de esperança. É o Deus que nos traz esperança. Vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança, pela virtude do Espírito Santo. O Deus da glória, o Deus de paz, o Deus de paz, o Deus de paciência, o Deus de consolação, o Deus de esperança. Que mais? 2 Coríntios capítulo 13, 2 Coríntios 13, 11, chama ele o Deus de amor. Diz, quanto ao mais, irmãos, recosijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. E o Deus de amor e de paz será convosco. Deus de amor, Deus de paz, Deus de graça, é o que ele é também. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 10, diz, E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou a eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. O Deus de toda graça. Em 1 Samuel, capítulo de número 2, diz que ele é o Deus da sabedoria. Olha só, 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 3, está escrito assim, Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saia das coisas ardas da vossa boca, Porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O Deus da sabedoria. No livro dos Salmos, no capítulo 31, verso de número 5, o chama ele de o Deus da verdade. Está no Salmo 35, verso 31, verso 5, Salmo de número 59, versículo de número 10, ele é chamado o Deus da misericórdia. Diz o Deus da minha misericórdia, virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. O Deus da minha misericórdia. Salmo de número 42, versículo de número 8, o chama ele de o Deus da vida, o Deus da minha vida. Olha só, Salmo 42, contudo o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida, o Deus da vida. E finalmente, Salmo 68, verso 20, chama ele o Deus da salvação. Diz o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. O Deus da salvação, o Deus que nos livra da morte. Olha só, 12 nomes gloriosos de Deus a mais, mas eu vou deixar você com esses 12. Primeiro, o Deus da glória. Segundo, o Deus de paz. Terceiro, o Deus de paciência. Quarto, o Deus de consolação. Quinto, o Deus de esperança. Sexto, o Deus de amor. Sétimo, o Deus de toda graça. Oitavo, o Deus da sabedoria. Nono, o Deus da verdade. Décimo, o Deus da misericórdia. Décimo primeiro, o Deus da vida. E décimo segundo, o Deus da salvação. Nosso Deus é o Deus da salvação. Que você encontre salvação nesse Deus para provar a glória de Deus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR, Eugênio Piacentini. Subscreva, clique na foto, vai no playlist e ali você encontra as pastas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Deus te abençoe. Amém.